Olá meus caros amigos, peço o like, faz muito tempo que a gente não tem uma skin lendária em promoção, finalmente voltou. Engraçado que a MF com a Ilha de Batalha não veio até agora. Essa promoção chega segunda às duas da tarde e vai até outra segunda. Nós temos Kaisa Starguardian por 1.350 RP, Queen Starguardian por 975 RP, Keiko em Lua Nevada por 975 RP, as próximas skins aqui não tiveram seu preço com desconto revelado, Sivir Kawaii Café, N Kawaii Café, Karma Dragoa da Tranquilidade, Vibe Psyops, Kindra de Florescer Espiritual, Garen Demacia Vice, Nidalee Super Galactica, Trash Lua Sangrenta, Graves Degolador, Guarda Trundle, Shen Lua Sangrenta e Scar Nehuna das Terras. Alguma dessas skins aqui são bem boas, principalmente no começo. Me diz aí o que você acha dessa promoção, se você vai comprar alguma e qual skin em promoção você está esperando. Muito obrigado por assistir, dê seu like e vejo vocês na próxima.